É um drone Wesley, só que ele é grande. Ele tá muito rápido. Esse é um drone mesmo? É, mano, eu acho. Olha o barulho. É um drone, é um drone, é um drone. Caralho, fortão. Ei, mano. Ei, mano, isso não é um drone, não, mano. Caralho, não. Ei, mano, isso não é um drone, mano. É um drone Wesley, só que ele é grande. Ele tá muito rápido. Esse é um drone mesmo? É, mano, eu acho. Olha o barulho. Você não ouvia, não, mano? Caralho, fortão. Ei, mano. Ei, mano, isso não é um drone, não, mano. Caralho, não, mano. Ei, mano, isso não é um drone, mano.